O Carlos Agrelos é o enólogo da Quinta do Noval. Carlos, não é possível fazer-se grandes apresentações daquilo que é a Quinta do Noval, sendo um dos nomes mais famosos e mais conceituados, sobretudo no que diz respeito ao vinho do Porto, vintage em concreto e também alguns LBVs, mas quando falamos em vinhos DOC, calculo que algumas pessoas ainda de volta e meia questionem mas este DOC é mesmo da Quinta do Noval. Serviste para lhe perguntar desde logo em que fase, em que momento da vossa história é que a Quinta do Noval começou a elaborar DOCs e que tipo de filosofia é que procurou explorar nesse sentido? A Quinta do Noval tem uma longa história relacionada com o vinho do Porto, que nos trouxe até ao início dos anos 2000, à altura em que, após a aquisição da Quinta do Noval pelo grupo Axan Bezim, houve um desejo de começar a fazer e a produzir DOCs novos. Só um erro que começaram pelo Cedro do Noval e pelo Quinta do Noval, certo? Não, havia um antes, ainda havia um antes que era o Coruxo, não sei se se lembram do Coruxo, foi o primeiro que vinha a produzir aqui na Quinta do Noval, que depois passou ao Cedro. Mas eu diria que, seriamente falando, o ano 2004 marca-se um arranque já mais sustentado, já com o lançamento do Quinta do Noval 2004. Portanto, 2004 seria o ano a considerar, embora antes tivéssemos feito o Coruxo e outros vinhos de ensaio e experimentação das castas para entrar mais a cedo na gama que temos hoje em dia. Como é que, no fundo, a divisão de matéria-prima acaba por ser feita? Ou seja, vocês não são uma propriedade, são uma propriedade significativa, é com larga historial no Douro, mas não são uma propriedade enorme, de hectares infinitos. Como é que, no fundo, separam a matéria-prima para o Porto e para o Jornal? Pois, há sempre o dilema numa casa produtora, principalmente vinho de Porto, como nós somos, produzir vinhos de grande qualidade produzem-se com uvas. Portanto, há sempre essa questão de, queremos produzir grandes portos, não há dúvida, mas também queremos produzir grandes doques. E, portanto, precisamos das uvas, há dúvida, para onde é que elas vão? Vão para o Porto, vão para os doques. Portanto, chegamos rapidamente à conclusão que precisávamos ter uvas boas por toda a propriedade. Começado aqui do Noval e Nacionou, tem 145 hectares plantados aqui em torno do Pinhão. Podemos, no Val de Mendiz, que é do Rio Pinhão, também frente para o Douro, e no Val de Roncão. Portanto, temos aqui várias exposições, e após a aquisição da quinta do Grupo Axe, em 94, fez-se um programa extenso de renovação da vinha e plantaram-se ou replantaram-se, se quiser, 100 hectares de vinha. Portanto, dois terços quase da quinta foi totalmente reconvertida no ensinamento atual para que a qualidade ao longo de toda a propriedade fosse elevada. E só desta forma é que nós conseguimos, atualmente, produzir vinhos de Porto e DOCS numa qualidade, a um nível qualitativo, que nós desejamos. Portanto, foi um investimento feito já desde longa data. Carlos, em termos de enologia, isso também obriga o enólogo a ter que pensar em duas Vindimas? Completamente. Sim, sim. Nada se faz aqui durante a Vindima que não seja uma decisão na vinha para onde vão as uvas. Portanto, no dia anterior da apanha, nós estamos na vinha a orientar para que tipo de vinho é que vão as uvas. E, portanto, é um processo que demora um bocado moroso. A nossa Vindima pode chegar a demorar um mês e meio para fazer 145 hectares, porque é bastante. Outra das imagens de marca que a Quinta de Noval possui é a sua adega, que tem um aspecto bastante clássico. E, dentro da adega, os famosos lagares de granito são sempre uns chamariz. Ora, os Vintrados passam por esses lagares. Há também vinhos DOC que passam por lá? Não. Aqui no Noval, não. Mas, recentemente, como se sabe, no ano passado comprámos a Quinta do Passador e a Quinta do Passador, aí sim, os vinhos já eram feitos dessa forma e nós, os 2019, também continuámos a fazer em Pisa em Lagar para ver qual o caminho a seguir ali na Quinta do Passador. Mas aqui na Quinta do Noval, não. Sempre se fizeram DOC do método mais tradicional. Porque, como se sabe, aqui as uvas têm muita matéria e, portanto, como nós, imagino os Vintads, os LVVs, nós temos que ter um bocado de cuidado para não se obstrair também nessa fermentação de Lagar. Dá produtos interessantíssimos, não há dúvida nenhuma. Mas a linha atual do Noval é mais tradicional em fermentações inox. Há pouco estamos a falar do Cedro do Noval e do Quinta do Noval, que em termos de DOCs serão uma espécie de referência ou de âncora. E depois há esta questão e vamos provar três desses vinhos, há a questão dos monovariatais, que ainda é mais recente e que procurou começar ou procura explorar ainda mais o experimentalismo, Carlos. Sim. Deixe-me só ir atrás. Como disse, nós atualmente estamos num equilíbrio entre mais ou menos 70% de produção de vinho de Porto e 30% de DOCs. É mais ou menos essa. Mais ou menos é onde estamos. Agora, e começámos, como disse, em 2004. A questão que coloca, em termos aqui, castas que não são as autorizadas para topo de ouro, nomeadamente Sirrar e Tiverdor, é que nós achamos que o experimentalismo é fundamental para criar bons vinhos. Há um extenso rolo de castas no Douro, extensíssimo, e pronto, explorar. Mas há umas uvas absolutamente extraordinárias, sabe, como a Fórmula Nacional, por exemplo, mas há outras que não valem nada para fazer, atualmente, vinhos vinhos de octo de ouro. Então, por que não trazer castas que já conhecemos de outros locais, experimentar, ver-se o dar. Por exemplo, nós chegámos a ter Cabernet Sauvignon, então estamos aqui no Noval, e fizemos uns vinhos que chegámos à conclusão que não era nada por aí o caminho, porque dava um Cabernet Sauvignon de tal maneira marcado, muito pirazinado, mas ainda por cima aquele Cabernet madurão, quer dizer, não tinha nada a ver com a linha de terroar que o Noval quer prosseguir. Portanto, reenchertamos esse Cabernet Sauvignon em Sirá, parte, e um bocadinho mais tarde em Petit Verdun. O Sirá, obviamente, é uma casta plantada no mundo inteiro, a gente conhece, portanto, comercialmente, obviamente, é um ativo para se ter num vinho, mas acima de tudo é uma casta que se comporta muito bem no Douro se tivermos cuidado. Se sobrematurar, acho que dá vinhos um bocado pesados, são capazes de sair da linha da fiscura que se pretende ter, mas com cuidado na localização certa é uma casta que se comporta muito bem, como acho que já provaram, conserva o lado fresco, conserva o lado floral, e acima de tudo extrai uma certa mineralidade do Taguar do Douro que a torna muitíssimo interessante, no nosso caso. Portanto, faz sentido fazer um pequeno número de garrafas de Sirá porque temos tido muito sucesso com ele. Agora estamos a provar aqui o Quinta de Noval de Sirá, mas só agora é que o denominamos assim, o vinho anterior a este, o que deu origem a este era o Labrador, que foi lançado em 2007. Portanto, nós começamos a experimentar ou plantar para que não era o Guedes o Sirá aqui na Quinta de Noval em 2000. Depois, lançámos o primeiro vinho já do oriense o Cedro do Noval de 2005 que já tinha Sirá. E então, esse foi o primeiro vinho que já lançámos na grande linha e manteve-se até hoje. O Cedro tem Sirá, Toriga Francesa e Toriga Nacional juntos e é um blend clássico daqui da Quinta de Noval. Depois, iniciámos o Labrador de 2007 que agora passou a Quinta de Noval Sirá. Sirá, no entanto, temos 6% daqui da Quinta de Noval apontada com Sirá. Mas não tencionámos apontar mais. Estamos muito bem aqui sim. Vamos começar precisamente por este vinho. Nós temos aqui três manocastas, o Sirá, o Petit Verdou e o Toriga Nacional. São três manocastas de um ano muito quente de 2017 que foi um grande ano para vinho do Porto Vintage. Foi um ano de pouca produção apesar de tudo. Foi um ano por ter sido também bastante quente e bastante concentrado foi de alguma forma um ano ainda mais desafiante para se conseguirem fazer bons vinhos de óculos? Foi. Foi, mas antes fossem todos assim porque estes anos quentes com algum cuidado depois conseguimos extrair quase sempre uns vinhos bons. Mas como referi atrás, no Val tem todas as exposições. Norte, Sul, o ente, nascente. Portanto, conseguimos de certa forma ir buscar as uvas à medida que elas amadurecem para o vinho que se pretende. Mas o que eu acho extraordinário nos vinhos de 2017 apesar do ano que foi, um ano muito quente, um ano clássico, vintage, os vintage têm todos uma frescura associada que é fantástico nestes anos e isto também se repercute nos vinhos DOC. Quer dizer, tudo se centra na altura certa da Vindima. Este cigar, por exemplo, não chega a ser este tipo. É um cigar de alguma forma domado. Lá está. Mas se nós tivéssemos escolhido cinco dias ou uma semana depois, não dava nada disto. Ia dar um vinho muito madurão, não digo mal, mas muito mais maduro, muito mais pesado. E assim não, conserva a frescura natural que é o que nos interessa. Extrai esta fruta toda, extrai a mineralidade do terreno que é o que mais nos importa. Carlos, quando falamos também em cigarro, muitas vezes fazemos aqui em termos mundiais. Deixe-me falar de uma coisa. E também é importante que o cigarro é um pouco precoce em relação às outras variedades. Portanto, o que para nós é bom. Quer dizer, no ciclo todo da Vindima conseguimos diferenciar as alturas para cada casta. Se fosse tudo ao mesmo tempo, se calhar era um bocado confuso, mas assim temos, centramos as atenções à medida que as castas se vão apresentando. E a questão acerca disto, Carlos, quando falamos do mundo do vinho e quando falamos em particular desta casta da Sihra, que é uma casta que se adaptou muitíssimo bem ao Portugal, um pouco por todo o país, mas quando olhamos para o mapa-mundo, digamos assim, e para esta casta, temos tendência em dividir aquilo que é o serrado de clima quente e o dor é clima quente, claramente, aquilo que é um serrado de clima mais fresco. Existe, assim, na sua opinião, uma tão grande variabilidade entre o comportamento da casta em regiões mais frescas e outras mais quentes? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E nós estamos um bocado a meio. Esta casta é um bocado problemática nessa questão da vinda e macrofoqueio, porque acho que é importante. Se a colhermos um pouco, geralmente nós temos que produzirmos aqui vinhos em torno de 14, 14 e meio dólares. Mas só aí é que nós achamos que está o equilíbrio. Porque se tentarmos ir buscar o lado mais verde da casta não sai, não é tão agradável o vinho. E, portanto, acho que o Douro está mais ou menos no meio. O Serra australiano, a meu ver, é um Serra muito mais maduro, tem uma expressão completamente diferente e o francês um bocadinho mais fresco do que o nosso. Mas, eu não queria, eu acho que não devemos comparar. É por isso que temos a Serra, nós não queremos comparar a vinhos de outros países. Eu apenas digo que acho que é uma casta que se comporta muito bem no Douro e nós podemos referenciar o Serra como um Serra do Douro. Porque só assim vamos ter uma linha para os vinhos que há do Douro. Por isso, eu vou buscar ao início. Estamos abertos até a experimentar outras castas no futuro, mas se gerar a Douro, não é? se mantiver essa linha, interessa-nos. Portanto, a comparação não ligo muito bem com ela, porque já estamos a comparar quando não devíamos comparar. A casta é a mesma, mas tudo o resto é diferente e nós devíamos ter orgulho na nossa. Sim, senhores, então Serra do Douro, que a gente gosta de pedir medo. Carlos, é inevitável na sequência desse seu pensamento lançar esta questão. O que é um vinho que cheira a Douro? É curioso, não é? O vinho que cheira a Douro, olha, eu até começava, não tem nada a ver com o que nós estamos a provar aqui, mas, por exemplo, acho que os vinhos brancos do Douro, que estão cada vez melhores, os inólogos estão a fazer belíssimos vinhos. Acho que as castas do Douro, na minha opinião, até em breve, serão das castas conhecidas a nível mundial, espero. Eu acho que o Oveio, o Viozinho e tantas outras que produzem vinhos que já estão a nível mundial, só que ainda não conhecidos. E são Douro, quando começam bem cá a provar o Veio do Douro, o Viozinho do Douro, aquilo são castas realmente que exprimem o Douro. Mas, e nas castas tintas? Claro que o Touriga Nacional a maior parte das vezes, a Touriga Francesa muitas vezes, o Tito Roriz nem tantas, mas são castas que, além de uma fruta muito evidente, que é característica, por exemplo, aqui está de novo, a Touriga Nacional, aquela violeta, chocolate preto, tudo, que não se consegue arranjar de lado nenhum, aliado a esta fauna que nos entorna, que nos rodeia, desculpe, que é muito característica, da Ditrichia, que é um cheiro que está, uma planta nas vinhas, a Ditrichia Viscosa, que é um cheiro incrível, a Esteda e tantas outras flores autóctones, isso entra no vinho, é por isso que nós devemos falar de terroir no Douro, o Douro tem que terroir, se há cito no mundo que tem que terroir o Douro, e fala-se muito pouco disso, e a mineralidade do fundo, da xistosidade que entra nestes vinhos, caracteriza e marca o Douro, nada mais marcante de um vinho Douro do que um vintage novo, quando nós provamos agora os vintage 18 que estão agora a sair, isso é Douro 100%, quer dizer, aquela intensidade aromática que não se consegue em mais nada nenhum, e porque está tudo concentrado, e agora, se isso servir de base, depois tentamos dali extrapolar com os vinhos tintos, que não são tão intensos, porque não tem um ciclo fermentativo mais longo, por isso muda, mas há ali aquelas coisas, talvez a João, há tentar tirar dos vinhos o que é bom para os Docs, é isso que para mim, o que é Douro, e o que é Douro, é quando nós estamos a provar vinhos de várias regiões, passar por um vinho de Douro e dizer, é Douro. Cheira a Douro, não é? Não, cheira a Douro, cheira a Douro, e se passar por um Syrah, como de Noval, dizer, isto é Douro, ficamos todos contentos, ficamos todos satisfeitos, quer dizer, que conseguimos, quer dizer, que a casta dá doce à nossa quinta. Com o Carlos, acabamos agora, finalmente, por perceber a verdadeira filosofia que o Carlos procura para o Gedote do Noval. Vamos passar ao segundo vinho. Continuamos numa casta internacional, eu aqui há uns tempos comentava com o meu colega da revista, o Marão Moreira, através de uma... Ah, deixa-me só interromper, deixa-me só interromper. Estas duas castas não vamos utilizar de maneira nenhuma para vinho do Porto, isso que fique bem claro. São castas para vinhos de mesa. Por falar em castas estrangeiras, vamos então passar para o segundo vinho. Eu há uns tempos, na sequência de uma prova temática, que fizemos com vinhos estrangeiros para a revista de vinhos, comentava com o meu colega provador, o Manuel Moreira, que existe, para além do Cigar, outra grande casta internacional que tem uma capacidade de adaptação ao nosso país incrível e que é a Petit Verdot. É raro o vinho de Petit Verdot que nós provamos em Portugal, sobretudo nas regiões mais quintas do país, que não se traduza num vinho muito bom. Isto também acontece com a Petit Verdot da Quinta do Noval? Acontece, como já estamos a provar, agora que eu estou junto, vejo a intensidade e a expressividade que este vinho, é incrível a intensidade aromática, ele extravasa a fruta e entra num campo até que o que cabe, aquela tinta da China, é impressionante, não é? Esse caráter... Chega a ter este rebordo todo púrpura. É impressionante a intensidade deste vinho. Mas, e disse muito bem, ele adapta-se bem. Adapta-se bem ao Douro. Nós temos 1,5% do nosso encipamento a Petit Verdot. Já, quem trouxe a ideia foi o Christian Sidi, que conhece o Diretor-Geral aqui para o Noval, que já tem muita experiência também com o Petit Verdot em França, nomeadamente no Chateau-Pichon, e sempre achou que lá, nos anos quentes, é quando o Petit Verdot se exprimia bem e fazia parte dos grandes cruzes franceses. E então pensou que, bom, então, se há sido quente é o Douro e lançou o desafio que a equipe de viticultura encontrasse um local propício para plantarmos o Petit Verdot. E encontramos ali uma exposição sudeste e tem, tem, de facto, isto é muito recente, devo dizer, porque nós reenxertamos mas reenxertamos em Bolha em 2014. Portanto, este é o segundo Petit Verdot da Quinta de Noval já com esta nova Roupais. Carlos, e por falar em monocastas e por falar em três vinhos, vamos então ao derradeiro, Tôriga Nacional, a casta tinta emblemática do país, com forte representação também no Douro. Muitas vezes, quando falamos em Tôriga Nacional, e sobretudo quando estamos a falar em vinhos monocastas de Tôriga, falamos de um certo exercício de domar tudo aquilo que a Tôriga Nacional tem de bom, seja da componente floral, seja do próprio tenino, seja da própria fruta, até que ponto a fruta passa a ser escura e boa e extravasa esse limite e passa a ser sobremadura e chata. O que é que a Tôriga Nacional do Noval, quando é engarrafada como doc, em versão extrema, a que tipo de cuidados é que a Tôriga obriga? Obrigo a todos esses cuidados que acabou de referir, mas o que ela não poderá ser muito para fazer o bom doc no nosso ponto de vista é demasiado madura no ponto limite. No ponto limite vai dar bons vinhos do Porto, mas depois aqui na Tôriga Nacional, neste caso, corta-lhe esta fruta que é tão característica da Tôriga Nacional. Eu acho que depende, a pergunta é qual é o nosso estilo, não é? Porque realmente a Tôriga Nacional, até que o Alvarim no vinho branco, permite fazer vinhos completamente diferentes, não é? Uma casta de fazer vinhos completamente diferentes. Nós situamos aqui no meio, quer dizer, nós queremos a fruta característica da Tôriga Nacional, ao lado do Violeta, ao lado do Bergamota, por aí, que eu acho que caracteriza, não é? E agora já está aqui a aparecer e um toque de cassis e pimenta preta e tudo que faz parte. E isto só se consegue diariamente à medida que vamos fazer a nossa pastoria na vinha. Nunca sabemos muito bem quando é que vai sair o lote que nós queremos, esqueci que temos uma ideia, é óbvio, mas fazemos muitíssimos lotes ao longo da Vindima e depois segregamos aquele que faz este vinho. Porque nós temos mais Tôriga Nacional que entra no Cedro do Noval e temos mais Tôriga Nacional que entra no Reserva do Noval. Portanto, dos vários lotes que nós temos, escolhemos aqueles que têm a linha mais parecida, mais fresca, mais frutada para fazer o Tôriga Nacional monocasta. Perspectivando agora, Carlos, um exercício de evolução destes vinhos, na sua opinião, qualquer um destes vinhos, destes monocastas, é coisa para poder ficar no Cegra de Feira meia dúzia de anos, sem problema nenhum? Eu diria mais. Nós fizemos na semana passada provas dos 2004 e estão absolutamente extraordinárias. Estamos a falar de vinhos com 16 anos, portanto, estão aqui com muita força. São vinhos que têm estrutura suficiente para aguentar. São vinhos que estagiaram em madeira, estes vinhos estagiam 100% em madeira, todos os tais. Obviamente que não é tudo madeira nova, mas toda esta parte estrutural do vinho vai aguentá-lo durante muitos anos. Portanto, é a questão do álcool um pouco mais elevado, temos álcool daqui entre 14 e 14,5, com acidez elevada, isso também conserva o vinho durante muito tempo. E eu recomendo, vivamente. Eu gosto dos nossos vinhos com 5, 6 anos de idade. Embora as tendências viver agora. E por falar em garrafeiras e por falar em estágio de vinhos, uma vez que estamos a ter esta conversa em 2020, é inevitável que a última questão nada tenha a ver e não esteja relacionada com estes 3 vinhos do Octo, mas quando falamos em Noval falamos sempre de Vintage. Estamos na época de lançamento dos Vintage de 2018, o que é que os apreciadores de Vintage pelo mundo podem esperar dos 2018 daquita de Noval? Que vinhos é que vão sair para o mercado e quando? Vintage de 2018. Nós estamos num percurso muito simbolo daquita de Noval, como sabe, nós lançámos Vintage e declarámos Vintage desde 2011. Ainda não falhámos um ano. Portanto, o que é extraordinário, mas sempre tivemos lotes de vinhos suficientemente bons ou excelentes para fazer e lançar o Vintage. E 2018 não foi exceção, nós declarámos cedo, o nosso quinta de Noval 2018, não há um nacional de 2018, por questões do granizo que houve, infelizmente, sobre essa parcela em 2018, mas o Vintage Nacional, o Vintage Noval já foi declarado e já está a vender, já estamos a distribuir para o mercado. E é muito bom, devo dizer, é muito bom, é um vinho completamente diferente do 2017, mas muitíssimo bom em termos de equilíbrio. Tem uma fruta incrível, mas o equilíbrio geral do vinho é extraordinário. Uma última questão, Carlos, para si, em termos pessoais, o que é que acaba por ser mais desafiante? Fazer um vinho do Porto no Noval ou fazer um bom vinho doc no Noval? Eu tenho a responsabilidade de ter que fazer os dois. Não tem alternativa. Não tenho alternativa, tenho a responsabilidade de ter que fazer os dois bem. Mas são, o desafio, eu diria que é idêntico, porque está tudo na vinha, infelizmente, tenho uma grande equipa também de viticultura que trabalha arduamente para termos boas uvas. Sem uvas não há bons vinhos, como é óbvio. E depois, como a escolha começa logo na vinha, a atenção está completamente, não está dissociada. Eu tenho, presto tanta atenção no fazer os docs como o vinho do Porto. A responsabilidade é exatamente igual. Queremos sempre fazer melhor, não é? E queremos sempre fazer melhor tanto no vinho do Porto como nos docs. Portanto, se estamos contentes agora, ótimo, mas há sempre lições a tirar da vinda e material. Há sempre pontos a corrigir, há sempre pontos a alterar, a experimentar. Eu acho que não devemos dormir na forma e estar sempre a experimentar porque senão podemos perder o comboio. Portanto, estamos sempre a querer mais e a diferenciar. Eu acho que em termos de Douro, eu seria talvez a região do mundo, e é, felizmente, a que eu gostaria de trabalhar vinhos. Acho que é a região que vai ter, tem mais potencial. Tudo, toda esta questão dos docs que nós falamos está na sua infância, por mais que se queira, não é? Nós começamos em 2004, mas o advento disto tudo foi mais ou menos nos anos 90, final dos anos 90, não é? Portanto, nós temos 30 anos de história de docs, não é nada. Temos tanto para explorar que é a região que vai, a meu ver, no futuro, apresentar mais surpresas ao mercado. Espero que não me engano. tchau. 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 Tchau.